7 horas, 1 minuto, o Bahia Noir volta falando de mais um acidente no local conhecido como Curva da Morte. É o terceiro em uma semana que a gente mostra aqui. Uma carreta com uma carga de 50 toneladas de cimento tombou na BR-101, olha ela aí, a 3 quilômetros do centro de Itabela. O motorista e uma pessoa que viajava com ele ficaram presos nas ferragens. Você vai ver o resgate dramático dessas pessoas. Essas duas vítimas ainda não identificadas tiveram ferimentos graves. Esse aí é o motorista, ele conseguiu se desprender das ferragens, ficou deitado no acostamento, aguardando a chegada do SAMU. Olha aí, os socorristas chegaram, levaram, mobilizaram o rapaz, levaram para a ambulância e encaminharam para o hospital regional de Eunápolis. Você vai ver o momento que ele está sendo resgatado, levado, você vê que até distante, a viatura teve que parar um pouco mais distante, a ambulância. E eles vão aí correndo contra o tempo para levar essa vítima, estabilizar e levar para o hospital. É o momento que ele vai sendo colocado na ambulância. Se a situação mais complicada é do carona, a cabine ficou toda retorcida, então o resgate foi muito difícil. As equipes do SAMU e da Polícia Rodoviária Federal levaram cerca de uma hora e meia para conseguir tirar esse rapaz das ferragens. A tensão era muito grande, porque reparem, o veículo ficou perto de um barranco. Tinha o risco dele descer a ribanceira. Olha aí como eles trabalham com dificuldade. A região bastante íngreme. Usaram diversos instrumentos para cortar as ferragens, tesoura mecânica, macaco hidráulico, até um guincho foi usado. Durante todo o tempo a vítima, coitada, estava consciente. Estava lá tomando soro, você vê ali, e ele vai sendo resgatado enquanto as pessoas tentam tirar ele das ferragens. Uma hora e meia de pânico, de tensão, de preocupação, imaginando que podia descer essa ribanceira. Olha aí, é um momento que parece que começa a pegar fogo um pneu, o caminhoneiro vem e joga uma água para resfriar. Olha aí, ele vai sendo retirado das ferragens, você vê aí, vai sendo retirado com ferimentos graves e levado para a ambulância do SAMU. Populares, inclusive, ajudam, olha a solidariedade das pessoas. Olha aí, vão levando para uma região de difícil acesso, olha aí, ó. E observem, eles vão passando aí. Aí, ó, a carga que ficou espalhada no chão. Eles vão levando essa vítima. Você vê que eles vão levando a vítima. E aí, essa carreta, ela vinha de Cachoeiros da Pemirim, no Espírito Santo, para o sul da Bahia. O condutor perdeu o controle da direção na descida da ladeira. A gente já sabe, desce a ladeira, perde o controle, bate no barranco e aí tombou. Olha como ficou o local. E a carga ficou toda espalhada. Os populares aí aproveitam para saquear essa carga. Você veja que eles pegam até o cimento que está espalhado no chão, pegam as pás e colocam dentro dos sacos, dentro de baldes. E também pegam o saco de cimento completo e saqueiam essa carga, enquanto essas duas vítimas são resgatadas dramaticamente. Um policial rodoviário federal que ajudou no resgate disse que os desastres acontecem com frequência nesse trecho. Imagina um lugar chamado Curva da Morte. O problema, na verdade, são diversos fatores, mas entre eles, esse policial aponta uma falha na construção da rodovia. Ouça o que ele diz. Existe aí uma falha na engenharia de tráfico, porque é uma curva ao final de três faixas que se transforma em duas. E como é um aclive muito grande, um declive, os caminhoneiros muitas vezes não têm noção e perdem o controle da frenagem do veículo ao descer. Terrível, viu? O terceiro acidente que a gente mostra. Até quando vai ficar desse jeito? Até quando os motoristas vão vir e perder suas vidas, né? E se acidentar, e se ficarem feridos e machucados nessa curva da morte, hein? BR-101. Sete horas, cinco minutos. Olha o secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Almiru Sena, e outras 27 autoridades receberam nesta terça-feira a medalha do mérito da segurança pública. A cerimônia foi realizada no Palácio Rio Branco e reuniu representantes do governo, do Estado e da Prefeitura. A medalha é o reconhecimento pela contribuição para a segurança pública da Bahia. Eu só posso entender, não como um reconhecimento individual a mim, mas como um reconhecimento ao trabalho da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da Bahia, e principalmente a todos os funcionários e funcionárias da nossa Secretaria. É o dia que nós reconhecemos o esforço de todos os policiais que se destacaram na causa da segurança pública, como também daquelas autoridades ou instituições que contribuíram durante esse ano e meio com a causa da segurança. 7 horas e 6 minutos, um homem morreu eletrocutado no bairro da Liberdade, aqui em Salvador. Ele era pedreiro, estava trabalhando numa obra de uma casa, quando aconteceu esse acidente. Ele estava a quase 10 metros de altura, olha só, você vai ver nessas imagens aí. Ele recebeu uma descarga elétrica lá em cima, ele recebeu uma descarga de cerca de 11 mil volts, olha ele. Noraldino Castro dos Santos, tinha 30 anos, caiu de cabeça no chão, já caiu sem vida. Trabalhava como pedreiro, na laje dessa casa que você viu, no bairro da Liberdade. A polícia suspeita que o fio de alta tensão tenha atraído a ferramenta de alumínio, que ele estava na mão, ferramenta de ferro, e transferiu a descarga elétrica para a vítima. O pedreiro estava sem equipamentos de segurança. Os donos da casa vão ser ouvidos agora. Mas olha aí, trabalhando a altura de 10 metros, trabalhando, tirando sustento, querendo uma vida melhor. Acabou sofrendo esse acidente, pela descarga elétrica já não sobrevivia, mas pela queda também de 10 metros de altura ficaria difícil. Ele deixa dois filhos, um de 9, um de 10 anos de idade. Um primo que se criou junto ao pedreiro ficou desesperado quando chegou até o local e se deparou com o corpo desse homem, que ele considerava um irmão. Veja o momento dramático que ele chega e vê o primo ali caído no chão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É aquela sensação que a gente tem de incredulidade, quando alguém dá essa notícia para a gente, olha, seu primo faleceu. E ele, coitado, chegou e se deparou com o primo ali no chão. E perguntava por quê, por quê. Depois que ele estava mais calmo, a nossa equipe conversou com ele. Vamos ouvir o que ele disse. Às vezes você vê assim, um parente seu que ficava sempre ao seu lado, brincava, andava com você, já cheguei a morar na casa dos pais deles. E de repente você chega no meio de uma rua e vê ele caído, com sangue do lado, derramado. Eu não sei como está a cabeça, eu não sei. E não é para você ficar bem feliz, nem um pingo. Eu sou sincero com vocês, eu não tenho nem coragem mais de voltar ali, olhar e ficar olhando. Porque parece que foi eu que eu levei uma facada assim no meu coração, alguma coisa. E também a tristeza da gente também é ver que ele também tem dois filhos pequenos, um de 9 para 10 anos, outro com 11 anos. É uma tristeza para a família. A partir de agora eu não sei mais nem o que fazer. Agora está na direção de Deus. Eu creio que Deus vai tomar uma providência em tudo. É, só pensando, só tendo fé mesmo. Só quem já perdeu alguém, um parente querido, sabe essa dor que ele fala aí, né? Como uma facada, uma dor que a gente não consegue explicar. Muita força aí, viu, para a família de vocês. São 7 horas 10 minutos. Vamos falar ao vivo com a repórter Luana Brito. Ela tem informações para a gente. Está na Estação Pirajá. É isso mesmo, Luana Brito? Bom dia. Isso mesmo, Jéssica. Muito bom dia. Bom dia a todos que acompanham o Bahia Noir. Estamos aqui na Estação Pirajá, uma das maiores de Salvador. Depois daquela agonia da semana passada, da greve, da falta de transporte para chegar no trabalho, finalmente as pessoas conseguem pegar o ônibus, né, Jéssica? Mas aí veio aquela etapa posterior que todo mundo já desconfiava, mas não queria acreditar. O pedido de aumento, R$ 3,15, será esse o novo valor da tarifa? Vamos falar com as pessoas aqui para dizer se realmente é possível aumentar o valor do ônibus a este ponto, sem oferecer melhorias para a população. Muito bom dia. Vou tentar conversar com algumas pessoas aqui. Você acha que é certo aumentar o valor da tarifa? Bom dia. Bom dia, não. Por quê? Porque o transporte não está bom? O transporte está péssimo. Não tem qualidade nenhuma, não tem conforto. A gente fica horas na fila esperando o ônibus, ônibus cheio. Muito obrigada. Pois é, olha a situação, ela falou dos ônibus cheios, olha a situação daqui da estação Pirajá. Jéssica, essa é uma estação que recebe as pessoas que vêm de Cajazeiras, de Pau da Lima, de Castelo Branco. Essa fila, por exemplo, são pessoas que tentam chegar na Barra. Tem pouquíssimas opções para chegar até lá, que já sofreram no trânsito, às vezes, de Cajazeiras, de Pau da Lima, de Castelo Branco. Muito bom dia. A senhora veio de que bairro? Cajazeiras. De Cajazeiras. Estava engarrafado lá? Águas Claras. Todo dia nós pegamos engarrafamento. E aí, quando chega aqui, pega a fila? É, todo dia isso aqui, nunca melhora, todo dia a mesma coisa. Quanto tempo você leva nesse trajeto inteiro? Às vezes tem dia que eu levo duas, três horas. Duas horas, muito obrigada. Olha só, duas, três horas para chegar no trabalho, realmente, o trabalhador tem que ficar desesperado ao saber que vai aumentar a tarifa de ônibus. Vamos conversar com mais pessoas aqui, olha lá, tudo bem? Veio da onde? De Águas Claras. Águas Claras e vai para onde? Eu vou para o Rio Vermelho. E aí, as opções são muitas ou não? Só tem uma opção mesmo. Uma opção, um ônibus apenas? É, um barra três. O que você acha? Se tiver que pagar R$ 3,15 por esse ônibus, hoje você paga R$ 2,50. Uma vergonha, né? Porque R$ 2,50 já está muito caro, imagina R$ 3,15. Pois é, muito obrigada. Pois é, e além do transporte público, né? Que as pessoas consideram aqui precário, tem também a situação das estações de transbordo em Salvador, que realmente também não oferecem muito conforto, nem comodidade para os usuários, não. A gente vai também tentar checar essa situação. Muito bom dia. O que a senhora acha daqui da estação Pirajá? É boa, oferece conforto e segurança ou não? Não, conforto nenhum. Nenhum? Comodidade, nada? Fila aqui e os banheiros, como é que estão? A situação de limpeza, fiscalização? Nunca entrei nesse banheiro. Oi? Nunca entrei. Nunca entrou no banheiro, não tem coragem? Não. Pois é, muito obrigada, um bom dia para a senhora. Jéssica, você gostaria de fazer alguma interferência? Tem uma pergunta? Eu queria mostrar essa fila, não. Olha aí essa fila. Olha isso aí. Isso não é de hoje, não. Não é nenhuma notícia fora do comum, não. Quem pega ônibus todo dia sabe que todas as estações é isso aí. Veja se o povo que está aí nessa fila, como essa senhora aí que leva até duas horas para chegar ao trabalho, pode pagar R$ 3,15 por um transporte público. Olha aí, até está tranquila a entrada nesse ônibus aí, mas a gente quantas e quantas vezes já vimos a cena. E quando chegar o ônibus para essas pessoas aí, vai ser a mesma cena. Jéssica, veja só. Este é o ônibus que vai para a barra. Desculpa eu te interromper, mas esta é uma, como ela falou, uma das poucas opções que eles têm para ir para aquele lado da cidade. Olha aí. Estão aí, essas pessoas todas na fila esperando. Elas realmente entram no ônibus e vão se apertar, igual a sardinha. É a forma como eles saem daqui da estação, inclusive muito perigoso. As pessoas vão na porta e o motorista tenta fechar a porta e às vezes não consegue. Claro, porque a pessoa não quer perder o transporte, né? E às vezes a cena é triste porque tenta entrar todo mundo ao mesmo tempo. Parece um gado entrando num curral. A sensação que a gente tem é essa, que as pessoas, coitadas, são seres humanos, mas tratados como animais. Porque para entrar, essas pessoas todas esperando para entrar nesse ônibus aí, para ir para o centro da cidade. Então essas pessoas, elas estão prontas, têm a obrigação de pagar R$ 3,15. Tem como pagar R$ 3,15 por um serviço que é oferecido dessa forma? Por um transporte que a gente sabe como é e não tem estrutura, as estações do jeito que estão? E olha aí, olha aí o momento que as pessoas vão entrar. Todo mundo está tentando entrar ao mesmo tempo. Aí, ó. É o desespero mesmo para entrar no transporte, para não perder o lugarzinho, como a gente já falou, pessoas que vieram, que já pegaram outro ônibus, que passaram muito tempo dentro desse ônibus e agora tentam embarcar para outro lugar. É com você, Jéssica. Obrigada, Luana. Hoje está até mais organizado, mas olha aí, essas pessoas horas e horas na fila. E a gente vem aí a previsão de mais um aumento no transporte público. Fica difícil, viu? 7 horas e 14 minutos, eu vou ficando por aqui. Desejo um ótimo dia para você. Não perca hoje, hoje às 9 da noite, a Fazenda. É o segundo dia do reality show da Record Bahia. Fico por aqui. Bom dia para você. Volto às 6h30 da manhã. Você fica agora na companhia de Raimundo Varela e do Balanço Geral.